Nesse momento a criptomoeda Dogecoin assume o protagonismo no mercado das criptomoedas, acaba superando as expectativas e tem uma valorização superior à do Bitcoin. O que isso significa? Elon Musk, que é um grande entusiasta dessa moeda, realmente tem seu papel. Donald Trump pode ter influenciado, e eu vou já te adiantar, tudo isso sim, teve uma influência muito grande, e agora o que a gente precisa entender é para onde vai o Dogecoin, para onde vão as criptomoedas e como fazer dinheiro com tudo isso. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, finanças e política, e deixa um like nesse vídeo para dar aquela força maravilhosa para a gente. Então sabemos que o Bitcoin chegou aí no seu novo topo histórico. A gente teve, desde aquela última baixa, que a gente viu o fundo lá em 2022, 2022, a gente teve aí um crescimento muito forte. A gente está falando aí de coisa de mais de 500% de valorização. E se você for pegar de novembro para cá, ainda foi uma métrica também muito boa. A gente pega o fundo aqui em mais ou menos outubro, 10 de outubro de 2024, ele chegou aí a valorizar 76%, e nesse momento está aí com cerca de 60, 65, 67% de valorização. Só que se a gente vai para o Dogecoin, a coisa é assustadora. Vamos pegar aqui, lembrando que eu estou usando aqui a corretora Binance, tá? Se você não tem conta na Binance, basta clicar no link que está aí na descrição, você consegue abrir a sua conta gratuitamente e fazer a compra de criptomoedas, tá? Então vamos olhar aqui o Dogecoin USDT. E, como você pode ver, a alta dele foi mais expressiva. Se a gente pega a baixa aqui em 2022, né? Se bem que o fundo foi aqui, junho de 2022, até a alta, a gente está falando aí de quase 1000%, né? 800% de valorização, o que é muita coisa. E se a gente pega novembro para cá, a gente também tem um negócio assim meio assustador, né? De onde que está vindo tudo isso? Por que que toda essa história acontece? Você pode ver aqui, ó, novembro, outubro, vamos pegar de outubro em diante. A gente tem aí cerca de 270%, mais ou menos nesse momento, 242%, né? Então assim, como pode então uma criptomoeda valorizar mais do que o Bitcoin? Por que que isso está acontecendo? Bom, o que você tem que entender é que Bitcoin, ele não foi a primeira criptomoeda, mas ele é a criptomoeda que se tornou como referência para todo o resto do mercado. E então, tudo o que se faz hoje se compara ao Bitcoin. Então, hoje, inclusive, tem muitas moedas que só copiam o código do Bitcoin e adicionam novas funcionalidades. Você tem o caso do Ethereum. Originalmente, o Ethereum era uma moeda que era para ser tudo o que o Bitcoin é e ter funções, várias outras funções, contratos inteligentes e várias outras inovações que criaram ao redor dela. E no meio desse caminho, a gente tem aí um conjunto de variações em torno de tipos de criptomoedas. Então, a Dogecoin, por exemplo, que é o caso aqui desse vídeo, ela foi feita para ser uma piada. Então, o youtuber, acho que é Jackson Palm, o nome dele, ele criou o Dogecoin justamente para ser uma zoeira, para ser uma piada. Só que, digamos que deu muito certo. Então, tinha lá a sua funcionalidade, que é funcionar de forma rápida, né? Dentre outros benefícios que ele criou. Mas, acima de tudo, ele pegou lá um meme de cachorro, colocou na imagem da moeda, falou, essa daqui é a Dogecoin. E muita gente comprou essa ideia, tá? E as meme coins, elas têm um apelo muito forte para os memes, para conseguir muitos seguidores. Por quê? Elas se baseiam, normalmente, em memes. Então, muitas vezes você vai ver aí meme coins que ela... Ah, o que tem essa moeda? É só uma moeda. O que ela faz de diferente das outras moedas? Nada. Ela só tem um meme de foto. E isso, por incrível que pareça, pode ser um fator que faça com que ela aumente muito de preço. Por quê? O que faz um ativo valorizar ou desvalorizar? É a lei, é a regra da oferta e da demanda. Se tem muita gente comprando, por consequência, a gente tem um ativo que começa a valorizar. Se tem muita gente vendendo, ou seja, mais pessoas interessadas em vender do que pessoas interessadas em comprar, o valor do ativo cai. É isso que rege todo o mercado financeiro, é isso que rege tudo que tem algum preço e pode ser mensurável no mundo. Por consequência, memes, eles têm esse apelo muito forte que, de repente, tem grandes ondas que as pessoas compram todas de uma vez, porque o meme, ele pode ficar em alta rapidamente e também pode ser esquecido rapidamente. Então, essas associações relacionadas ao mercado financeiro é que causam grandes oscilações nas memecoins. Outro fator interessante é que o Bitcoin, ele é uma referência que vai funcionar como base, enquanto as outras moedas, digamos que, estão atreladas ao preço do Bitcoin como se fossem molas propulsoras. Então, se o Bitcoin sobe um pouquinho, as outras criptomoedas que têm, ou no mínimo, um apelo ao público muito grande, ou referências em relação a funcionalidades e qualidades muito boas, então, se o Bitcoin sobe um pouquinho, pum, essas moedas sobem muito. Mas, de mesmo modo, quando o Bitcoin cai um pouquinho, pum, essas moedas caem muito. Não é algo obrigatório, mas é muito comum esse tipo de movimento. E o que a gente viu em relação ao Dogecoin é mais ou menos, não exatamente, mas é mais ou menos isso que vem acontecendo. O Dogecoin, além de ter o apelo de ser um meme, tem um outro apelo muito forte também, que é a presença, que é o fator Elon Musk. Ele, de zoeira, já falou muitas vezes sobre o Dogecoin, como é lindo, como é maravilhoso. Eu seria o CEO do Dogecoin. Não existe CEO do Dogecoin, tá? Mas, ah, eu seria o CEO do Dogecoin. Enfim, ele citou a moeda por várias vezes. E durante muito tempo, toda moeda que ele citava, fora as top 3, top 5, mais ou menos, a moeda valorizava pelo menos 25%. Imagina só quantos bilhões ele não poderia, talvez tenha até feito, no meio desse caminho, com essas citações dele que ele fazia no Twitter, no X, antigo Twitter. Então, é esse fenômeno que está acontecendo com o Dogecoin. Só que daí é que está o grande alerta. Então, vale a pena entrar no Dogecoin em uma boa escolha? Não, não é. É uma moeda, assim como todas as outras memecoins, que é para você... Até pensei num termo aqui meio chulo, né? Mas, melhor não usar não, né? Mas é para você chegar, aproveitar o lucro e sair fora, tá? Tem gente... Eu pensei em um termo relacionado a relacionamento, né? Que o pessoal pode usar por aí. Se você quiser comentar algo sobre isso, você comenta. É só para você comprar, aproveitar a alta e pular fora. É mais ou menos isso para que serve uma memecoin. E uma memecoin, normalmente, tem um outro tipo de classificação para ela também, que é shitcoin. Ou seja, é uma moeda porcaria. Não tem utilidade nenhuma. Ela só é um negócio que foi criado aí para fazer um pump, né? Que é uma alta repentina e pular fora. Mas comente aí sua opinião, aproveita e se inscreve no canal também. Até mais.